Calorosas saudações e Iman Khalif está a ser neste momento acusado, entre aspas, já lá vamos, de ser transexual e ter ganho uma medalha de ouro hoje no boxe e, portanto, está a gerar uma grande polémica. Já lá vamos, quem eu espero que não esteja com luvas de boxe são vocês, porque se estiverem com luvas de boxe não conseguem meter like no vídeo. Portanto, aproveitem esse fantástico fator para meterem like no vídeo e subscreverem o canal para chegarmos aos 130 mil subscritores. Já passámos os 120, partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas todas. Relembro que eu tenho um novo canal de política internacional, vou deixar o link do canal no comentário afixado, assim como o meu novo Instagram e podem ir seguir-me em ambos os sítios. Eu lancei um vídeo sobre a situação em Israel e do Hamas, quem quiser, link do comentário afixado. É o primeiro comentário logo. Desculpem só que a interrupção é muito rápida. Eu, quando estava a fazer o trabalho de investigação, equivoquei-me e, efetivamente, isto não era sobre a medalha de ouro, ou seja, não era a final, eram os quartos de final ou os oitavos de final. Portanto, era só este pormenor. Se eu me equivocar ao longo do vídeo, não estranhe. Foi equivo que meu. Sem mais demoras, vamos seguir. Ora, sem mais demoras, o que é que se passa? A atleta da Argélia, Calif, está a ser, entre aspas, acusada de ser transexual. Mas, na verdade, ela não é transexual. Só antes de vermos o vídeo do combate que levou a atleta italiana, que ficou com a medalha de prata, a desistir. Vocês já estão aqui a ver alguns frames, só aqui um à parte. Eu não sei se vou ter que cortar esta parte do vídeo por questões de copyright ou não, por causa dos Jogos Olímpicos. Contudo, vamos ver aqui as imagens e eu já vou esplanar a situação. Para terem noção, isto depois termina aqui. E eu não estou a terminar aqui porque isto é um resumo do combate. O combate foi quase isto, não sei se têm noção. O combate durou 46 segundos. Qual é que é o problema aqui da Iman Calif? A Iman Calif não é transexual. A Iman Calif é algo que se chama, ou neste caso, é uma pessoa que nasceu intersexual. O que é que isto quer dizer? Ela nasceu com cromossomas masculinos e cromossomas femininos. Ou seja, ela tanto poderá eventualmente ser considerada do ponto de vista dos cromossomas como mulher, como homem, só que depois há repercussões negativas. Tanto que a própria Iman Calif foi proibida de jogar, ou de competir no caso, no campeonato do mundo de boxe do ano passado na Índia. Não a deixaram competir. E eu concordo com essa decisão, de não a deixar competir contra mulheres. Se me perguntarem, todas as pessoas devem ter direito, independentemente sejam transexuais ou intersexuais, seja o que forem, de competirem em qualquer competição de desporto, claramente, eu adoro fazer desporto e, se fosse eu na situação dela, também não gostava de ser impedido de competir. Agora, eu deveria, claro, se estivesse na situação dela, eu deveria de ser impedido de competir contra mulheres. Primeiro por questões éticas e morais e, principalmente, por questões de segurança. Porque isto é um desporto de combate. Não sei se temos noção, não é? Portanto, quem acompanha minimamente desportos de combate, neste momento, se calhar, está a rever na sua cabeça, quando eu disser isto, vários casos onde já houve atletas que ficaram com deficiências cognitivas, por pancadas extremamente fortes que levaram, alguns chegaram a morrer, isto não é um exagero, isto acontece mesmo nos desportos de combate, boxe, etc. Portanto, imaginem o que é que é uma pessoa que tem cromossomas masculinos e, portanto, níveis de testosterona extremamente elevados, a competir com mulheres que têm esses mesmos níveis de testosterona e nem sequer têm cromossomas masculinos, no caso, serem prejudicadas, de um ponto de vista até físico e da sua segurança. Não é? Ou seja, no meu caso, no meu entender, é a Emane Khalif deve competir. Agora, não pode competir com mulheres, principalmente por razões de segurança. Se ela se quisesse inscrever na competição masculina, claramente, tudo bem. E pelos vídeos que nós vimos aqui, estes segundos, nota-se perfeitamente. Se ela quiser competir na categoria masculina, tudo ótimo. Tem direito a isso e deve ter. Porque ela não é a única pessoa neste... E já não é a primeira atleta nesta circunstância. E ela não teve... Não é culpa, porque cada um é como cada qual. Não é? Apesar de tudo, nós somos todos iguais nesse aspecto do respeito intrínseco humano. Não é? Ela não teve responsabilidade no sentido de ter as características intersexuais que tem, tanto de cromossomas masculinos ou femininos. Agora, isso não o poderá permitir que compita contra mulheres. Em termos de segurança, isto é uma loucura. É uma loucura. E pior do que tudo é que depois, reparem, eu vou-vos mostrar aqui o vídeo agora. O combate acaba aqui. Ainda há mais para ver, não é? Ah, depois eu acho que ainda tenho aqui o... E depois, reparem, é nisto que se vê a diferença. Só naquele... Se quiserem puxar para trás só para ver, acho que foi visível, não é? Portanto, é uma diferença muito significativa. Só um pormenor, acho que ela partiu o nariz. Depois desta pera, deste murro, acho que a Angelina Carini, a atleta italiana, partiu o nariz. E depois vem a parte mais triste, que é... Estas atletas trabalham uma vida inteira, treinam uma vida inteira, perdem horas e horas e horas todos os dias, para depois chegarem aqui e verem o seu sonho completamente despedaçado por uma circunstância destas. É muito injusto. Ela agora vai falar aqui, isto é para perceber o que é que a atleta passou, a italiana, a Angela Carini. E eu vou traduzir, ok? Ela fala em italiano, mas traduz-se e tem ali legendas também. Não sei se 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 sente, ele é meu pai. Eu fiz o último quilômetro porque um dia eu me senti estanca. Prima de Tokyo, eu me senti estanca. Eu disse, babbo, eu estou estanca, os treinamentos são intensos, mas eu não mollo. Ele me disse, Angelina ou babbo, um campeão é um pouco como... Quando combate é um pouco como o ciclismo. O campeão é quando você vê o último quilômetro, você sabe o que ele faz? Pedala mais e mais. Então você, chega a aquele último quilômetro e pedala. Vai lá em fundo porque eu sou sempre com você. Isto, portanto... Epá, desculpem lá, mas isto é... Epá, até é uma pessoa cientista. Porque reparem, ela fala assim, para quem não entendeu, pronto, basicamente ela... Eu creio que o pai dela tinha falecido e ela estava aqui a mostrar a imagem do vídeo do pai. Verifiquem se o pai faleceu, eu acho que sim. E quando ela fala de Tokyo, fala dos Jogos Olímpicos e que ela estava bastante cansada e que não conseguia competir e o pai estava a dar-lhe uma mensagem de... Enfim, um forcingzinho, a dizer, epá, não. As competições, os desportistas, são sempre um pouco como os ciclistas. Vão sempre um quilômetro extra. Quando estás cansado, tens de ir um bocado mais. Tens de ir um bocado mais. Quando sentes cansado ou cansada, no caso, vais um pouco mais longe. Epá, e entristece-me, muito honestamente. E entristece-me ver isto. Isto é muito triste, honestamente. Porque é o sonho de uma vida. E a vida dos atletas é extremamente curta. São poucos os desportos onde a carreira é longínqua, não é? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o futebol, que já se considera uma carreira curta, até é dos desportos onde as carreiras até são mais longas. O Ronaldo, por exemplo, eu sei que é um caso à parte, não é? Mas os jogadores profissionais, hoje em dia, conseguem manter-se no alto nível entre 15 a 20 anos de carreira. E para a maior parte dos desportos, isso já é consideravelmente longo. Eu dou-vos um exemplo. Michael Phelps, por exemplo, começa a sua carreira aos 16, 17 anos. Aos 30 estava reformado. Aos 31, em 2016, acabou. Caputo, não é? Portanto, muitos desportos são muito mais limitados até do que o futebol, que é o que nós conhecemos melhor. E perder-se uma oportunidade nos Jogos Olímpicos, num espaço de 3 ou 4 anos, é suficiente para se acabar com o sonho da carreira de um atleta. Ainda para mais por estas circunstâncias. Vamos só ver aqui mais um aprofundamento, porque já está a circular notícias sobre isto, e vamos analisar mais a detalhe. E como podem ver aqui, polémica no boxe, com pugilista intersexagelina, nunca sentiu-me morre assim. Portanto, é esta a diferença, não é? Entre a questão da transexualidade e da intersexualidade. No caso, esta pessoa tendo os dois cromossomas, integra-se no caso de ser uma pessoa intersexual. E eu volto a frisar, eu não acho justo, e às vezes vejo esse comentário, dizer ah, não devia competir, etc. Uma coisa é não competir na categoria feminina, e eu aí concordo plenamente. Mas eu não concordo que lhe deva ser negado o acesso à competição. O desporto é fenomenal em vários aspectos físicos, psicológicos e mentais. Agora, no caso de Emane Califf, não deveria ser permitido que ela estivesse na categoria feminina, muito menos entre esportes de combate. Eu vou-vos só dar um exemplo meu. Eu, algumas vezes na minha vida, toda a minha vida fiz esporte e continuo a fazer, já há 20, eu tenho 25, há quase 20 anos, de uma forma mais a sério. E algumas vezes, não foram muitas, mas algumas vezes cheguei a jogar contra equipas femininas quando eu era mais novo. Mas não era, ou seja, eu tinha 11, 12, 13, 14, 15 e de vez em quando eu joguei handball e futebol e rugby, mas rugby nunca joguei contra equipa feminina, porque será, não é? Mas no futebol e no handball, cheguei algumas vezes a jogar contra equipas femininas sénior. Eu tinha, era infantil, iniciado, juvenil já não, porque nós já éramos muito agredos, mas infantil e juvenil, ou seja, infantil e iniciado. Quando eu tinha entre 11 e 14 anos, eu lembro-me que cheguei a jogar algumas vezes contra equipas séniores de futebol e handball. Lembro-me quando eu tinha, para aí, 12 anos, jogámos futebol, a minha equipa, na altura, contra uma equipa sénior, que até era das melhores equipas do país. Na altura, isto foi há 12 anos para aí. E nós ganhámos 4-1, uma equipa infantil, putz, 12, 13 anos. Alguns de nós, na altura, se calhar nem tínhamos chegado à pobredade. Estávamos, o quê? Sexto, sétimo ano, à volta disso. E ganhámos 4-1, uma equipa que era, enfim, das melhores em Portugal na altura. O futebol feminino hoje em dia também é melhor do que era na altura, mas mesmo assim, só para perceberem a questão. E eu lembro-me que, na altura, alguns de nós já éramos mais matelões e íamos à bola a medo. Mas não era medo de nos aleijarmos a nós, era de aleijarmos as raparigas com quem estávamos a jogar, que já tinham 20 e tal ou 30 e tal anos, algumas delas. Porque, reparem, o tamanho médio de uma mulher em Portugal é entre 1,50 e tal, 1,60 e tal. Há algumas raríssimas chegam ao 1,70. Eu lembro-me que, perfeitamente, na minha equipa tinha malta com 1,60 e tal, 70 e tal, com 12, 13 anos. Perfeitamente. E, portanto, quando se vai à bola, porque até a estrutura óssea é mais densa, a quantidade de massa muscular já tende a ser superior, em alguns casos, em rapazes que se desenvolvem mais precocemente. Portanto, isto nem sequer é compatível. E depois lembro-me que cheguei a jogar contra uma equipa feminina, quando jogava handball, e aí já era mais velho. E, pá, e foi contra uma equipa sénior, e foi uma cabazada brutal. Ganhámos, pá, aí 40, 12. Foi uma coisa assim do género. Já não lembro bem quanto é que foi, mas foi uma coisa assim surreal. E, atenção, eu nunca joguei profissional. Cheguei a jogar em algumas primeiras ligas, etc., no caso de handball, mas nunca fui profissional de nada, nem sequer lá perto. Portanto, estamos a falar de níveis amadores, quanto muito de semi-profissional. E, portanto, esqueçam, não é? Isto só para dar aqui um exemplo de uma perspectiva mais pessoal, não é? Portanto, imaginem depois num contexto profissional, não é? Portanto, a italiana retirou-se aos 46 segundos após um golpe de Emmanuel Califf, e até Giorgia Meloni, a primeira-ministra de Itália, protestou. Não estavam em pé de igualdade. Isso, claramente que não. A pugilista argelina e Emmanuel Califf, que falhou um teste de elegibilidade no género no ano passado, derrotou a sua adversária italiana, Angela Carini, em apenas 46 segundos nos Jogos Olímpicos de Paris, nesta quinta-feira, com a controvérsia a ameaçar, ensombrar a competição. Angela Carini, perturbada e magoada, rejeitou as tentativas de Califf para apertarem mãos no final, com a italiana a cair de joelhos a chorar incontrolavelmente no meio do ringue. Califf avançou para os quartos de final, da categoria feminina de 66 kg, depois de desferir dois fortes golpes em Carini, cujo sangue era visível nos calções após lesão grave no nariz provocada pelo primeiro murro de Califf. O caso provocou até uma reação imediata da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que afirmou que o combate não aconteceu em pé de igualdade. Portanto, era isso que eu tinha falado na questão de ela ter partido o nariz. Portanto, pontos aqui a reter. Califf não é transexual, como muita gente está a dizer, é uma pessoa intersexual, que tem todo o direito e pleno direito em praticar desporto, agora não acho que seja sequer justo e seguro e ético e moral que o faça a competir na categoria feminina. Deve fazê-lo na categoria masculina, ou então que se abra uma terceira categoria. Encontrem a solução que quiserem. Agora, competir na categoria feminina não me parece justo de todo. Enfim. Eu não sei... Eu tinha dito que ela ganhou uma medalha ou não? Eu queria dizer que ela ganhou a prova, não é? Portanto, ela passou para as meias finais, não é? Desculpem lá se me equivoque... Bem, também não é o foco do vídeo, enfim. Isto não é o canal de boxe. Se eu me equivoquei há pecado, desculpem lá. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.